Meninos e meninos, boa tarde. Eu sou a Anitta Umo e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essas crozinhas aí, ó. Então, eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Aqui os pontinhos. Esse tecido aqui é tecido pra vagonite. Então, vocês compram, vocês podem comprar 15 cm pra poder fazer. E a fita é a número zero que vocês têm que ter. Porque a agulha é a agulha própria pra vagonite. Aqui, vocês viram aqui, ó. São 13 crozinhas. Então, 13 crozinhas, vocês vão fazer 13 crozinhas, vocês vão gastar 3,60 m. Que é 1 metro, é 1,80 m cada carreirinha da crozinha. E aqui, ó. Vocês tomam cuidado pra hora que ela vira aqui, ó. Mas vocês podem arrumar ela aqui, ó. Que ela tem que ficar certinha aqui pra ficar bonita a flor. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês fazer a florzinha aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ela enrola. Vocês pegam e desenrolam ela, ó. Tá vendo, ó. Aí deu aqui. Agora aqui, vocês vêm aqui, ó. Nesses dois. Aqui vocês pegam dois. Tá vendo? Pega dois, né. Vamos fazer o Lzinho, ó. Daqui vocês já tem que ir arrumando ela. Ó. Tem que ter muita paciência, porque é muito delicado esse bordado. Esse aqui é o bordado vagonite. Então, aqui, ó. Vocês já vai fazendo o Lzinho. Pra ela já sair ali certinho, ó. Tá vendo? Saiu ali. Agora, vocês vai vir aqui nesse... Aqui tem dois, ó. Dois. Então, vocês pegam um, ó. Um só. Aí, tira aqui, ó. Agora, vamos cuidar do L. Não pode deixar o L passar torto. Ele tem que passar certinho, ó. Tá vendo? Ó. Ele tem que ser certinho aqui, ó. Agora, aqui... Nós vamos subir pra cima. Aqui, vocês vão pegar dois, ó. Tá vendo? Dois. Dois pontinhos. Aí, vamos cuidar do L. Não pode esquecer do L. Tá? Que é pra não enrolar a fita. Ó lá. Já enrolou lá, ó. Tá vendo? Vocês seguram aqui, ó. Tá vendo? Segura ela aqui. Desenrola ela, ó. E virou, ó. Tá vendo? É o L. Agora, aqui, vocês veem... Aqui, lembra aqueles dois que nós deixamos aqui? Dos dois que nós pegamos só um? Então, nós vamos pegar um de novo, ó. De novo aqui. Cuidado o L, outra vez. O L é muito importante, ó. Vocês seguram assim. Que ele passa certinho, ó. Tá vendo? Ó. Agora, vocês vai aqui, ó. Pega dois. Ó. Aqui em cima, aqui, pega dois. Ó. Dois pontinhos. Agora, vamos segurar o L de novo. Tem que sair certinho ali, ó. Que não pode sair torto. Porque senão, a flor fica torta. Vamos lá. Segura lá. Ó. Tá vendo? Passou. Aí, já pegou. Agora, nós vai descer. Lembra aqui, no pezinho dessa? Não tinha dois? Tinha dois, né? Então, nós vai pegar um de novo dela aqui, ó. Tá vendo? Um. Cuidado o L de novo. Ó. Não pode deixar o L acontecer. Isso aí é errado. Isso aí é torto. Ó. Tá vendo? Agora, aqui, nós vamos subir aqui, ó. Aqui, nós pega dois. Ó. Dois. Dois aqui. Agora, cuida do L. Pra que a florzinha saia perfeita. Vamos passar aqui, ó. Aí, vocês seguram um pouquinho aqui, ó. Que o L sai perfeito. Tá vendo? Agora, aqui. Desculpa. Aqui saiu errado. Não. Não é aqui. Que é pra pegar. Mas, é assim mesmo. E vocês tiram. Faço assim pra tirar. Aqui, ó. Aqui que nós pegamos os dois. Né? Que nós temos que ir pra frente. Agora, cuidar do L. Porque o L não pode sair torto. Ó. Tá vendo, ó. Saiu lá. Né? Agora, nós aqui. Nós vai descer. Aqui, ó. Aqui tem dois, né. No pezinho da flor. Então, nós vamos pegar um. Um. Passa o L. Agora, nós sobe de novo. Pega dois, ó. Dois aqui. Né? Pega dois. Cuida do L. Que o L não pode deixar a flor sair torto. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, tem aqui. Agora, nós desce aqui. Aqui no meio tem dois, ó. Dois. Nós vamos pegar um, ó. Um só. Um só. Segura. Não deixa o L sair torto. Ó. Agora, nós vai subir pra cima, ó. Vamos pegar dois, ó. Dois aqui. Né? Pegar dois. Segura aqui. Ó. Pra sair perfeito, ó. Tá vendo? De novo. Agora, nós desce aqui no um. Ó. Nós deixou um, né. Então, nós vai nele de novo. Ó. Aí, segura aqui. Pro L não sair torto. Ó. Tá vendo? Agora, ela vai subir de novo. Que tem dois, né. Vai pegar o dois, ó. Dois aqui. Que você arruma ela, ó. Que a pele não ficar torta. Essa aqui é a fita número zero. É pra vocês bordar o vagonite. A dois é só pra vocês passar o passa-fita. Agora, nós vai descer de novo, ó. Nós não desceu aqui. Então, nós vai descer aqui, ó. No pezinho da flor. Pegamos um, né. Então, vamos um. Isso aqui, nós levou sorte, ó. Pegou direitinho. Agora aqui, nós vai subir. Pegar dois, ó. Dois aqui. Né? Pega dois. E cuidado o L. Porque o L. Não pode sair errado, ó. Tá vendo? Duas florzinhas. Agora, nós vai descer de novo. Vamos. Quando vocês for fazer, é a mesma coisa de vocês fazer uma, tá. Aí, eu pego aqui, ó. Um. Né? Vamos descer ali. O L aqui. Que é pra não sair torto. Tá vendo? Tá vendo? Vamos sair tortinho aqui. Aí, ele sai perfeito. Agora, vamos subir. Vamos pegar. Aqui, ó. Dois. Pegar dois aqui. Né? Se vocês gostarem do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no canal. Depois, vai ter o segundo vídeo pra nós fazer o acabamento dele. Então, se vocês gostarem, aí, ó. Compartilha com os amigos e amiga. Né? Inscreva no meu canal. Né? Se vocês... Depois, se vocês quiserem vender a toalhinha, vocês podem vender. Aí, aqui, nós vamos pegar um de novo, ó. Então, se vocês gostarem, aí, dá um like pra mim. Inscreva no canal. Depois, nós vamos fazer o segundo vídeo. Que é pra nós poder gravar. E Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Depois, nós faz o segundo vídeo. E Deus abençoe a todos.